Olá, eu sou a Panheira Diniz do blog Sapore Divino e hoje eu queria falar sobre a temperatura do vinho tinto. E a pergunta é, dá para gelar o vinho tinto? Bem, é claro que a gente tem que gelar o vinho tinto, a não ser que você more numa região onde dentro da sua casa tem uma temperatura entre 16 e 18 graus, o que é difícil a gente achar no Brasil. Existe um mito que se diz que o vinho tinto deve ser bebido à temperatura ambiente, mas isso na realidade não existe, porque se a gente parar para pensar a temperatura ambiente da Groenlândia, que é menos, não sei quanto, menos 20 graus, não pode ser igual à temperatura ambiente, por exemplo, do Rio de Janeiro no verão, que a gente vai estar a 42 graus. Então é imprescindível que você gele sim o seu vinho tinto quando você for degustá-lo. Precisa atenção que o ideal é você tê-lo na temperatura ideal para o vinho tinto, que a gente pode estar variando entre 14 e 20 graus. Depende do tipo do vinho tinto que você for beber, se ele é mais ou menos encorpado. Então, a dica de hoje é, com certeza, a gente precisa sim gelar o nosso vinho tinto para que ele chegue naquela temperatura ideal para a gente degustar o nosso vinho. Isso porque o vinho tinto normalmente é tânico. Se você deixar ele em uma temperatura muito quente, vai acabar sobressaindo essa tanicidade, que é aquela destringência que a gente sente quando coloca o vinho na boca, é como se a gente estivesse comendo uma banana verde. Então, não vai ficar legal. E se você deixar ele também muito gelado, o que vai acontecer? Você vai perder os sabores, os aromas, que também é uma coisa que a gente tem que, na hora de degustar o nosso vinho tinto, sentir na sua plenitude esses sabores e aromas. E essa é a dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, que para a gente é super importante, de se inscrever aqui no nosso canal, de curtir a nossa página também no Facebook, de estar visitando lá o nosso blog, que a gente tem sempre novidade. A gente se vê em breve, então. Tchau!